Estudantes de mestrado e doutorado vão poder, a partir de agora, ter acesso ao programa do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A nova modalidade do FIES vai beneficiar mais de 31 mil alunos matriculados em mais de 600 programas de pós-graduação, ofertados por cerca de 170 instituições privadas. A nova modalidade não atenderá cursos de especialização, nem cursos de ensino à distância. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação.